Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kurama, sejam bem-vindos a mais um compilado aqui no canal do Butui. É, eu só vim aqui no começo do vídeo pra dizer pra vocês que quem editou esse compilado fui eu. E se você gostar do estilo de vídeo, vai lá no meu canal que eu vou tá começando a trazer gameplay de GTA V e a Seto Corsa junto com o Butui. Que nem eu já trago aí no canal, só que na minha câmera. Então é isso aí, avisinho rápido, valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Let's go! I can give a fuck if you hate it or you runnin' I don't do this shit, cause I think that you're runnin' I just do this shit, cause I know that I'm runnin' I could give a fuck if I die today If I'ma go out, it's my fuckin' way At least I'll go out with some pride to my name With a fight, not a play, that's my fuckin' way, home Y'all can sit back and think you earned the best of me I can guarantee that you haven't seen the rest of me I can guarantee that this shit's gon' be my destiny And I will never sleep, till I make it, then I'll rest in peace Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light the shit up Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light the shit up Hey! Like, like, like the shit up Woo!